Olha a plantação de correnta aqui, olha isso aqui, muda do corrento, olha Aqui muda do corrento A plantação de corrento Tem uma vasilha aqui, olha Isso é muda do corrento Olha quanta muda do corrento Tem uma vasilha Tijolos com a altura Aproveitei e botei esse prezinho tomate que eu achei Tem uma tomatinha aqui, olha Aqui é a plantação de corrento Aqui é o corrento do mato, o corrento do pará, o corrento bravo Isso A plantação de corrento Para quem não conhece o corrento do mato, eu já ouvi falar Sobe esse pedalzinho aqui e joga a semente Entra a semente aqui, olha E olha Aqui é o que se cai, cai, nasce esse montão, nasceu esse montão e botei aqui Obrigado.